12 suculentas gigantes que deixam seu jardim mais bonito. Este é o tema do vídeo de hoje. Falar sobre suculentas gigantes é um tema que a gente gosta muito, que eu gosto muito, porque desde o início do cultivo as suculentas gigantes chamaram bastante a nossa atenção. Aqui na nossa região não tinha na época, não tinha como encontrar as suculentas gigantes, as que ficavam gigantes. Então a gente desejava muito, até que um dia a Bel, ela deu para a gente aí uma caixa de suculentas no meu aniversário, dois anos atrás. E entre elas vieram algumas gibifloras, algumas suculentas que ficam gigantes. E de lá para cá nós já conseguimos algumas suculentas que ficam gigantes com a Eleísa Lelê, do canal Eleísa Lelê, plantas e suculentas. E conseguimos também com a Creuza, que normalmente eu deixo aqui para você a informação de que elas vendem para o Brasil todo e até o frete é muito bom. Meu amigo, minha amiga, bem-vinda, bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. Separando então aqui 12 suculentas, vou começar com a primeira suculenta do vídeo de hoje então, que é essa daqui que é a Afterglow. Afterglow, ela é realmente gigantona, vou gravar por cima aqui para você ter uma ideia. Essa suculenta, ela chegou para a gente que num porte médio, veio lá da Bel. Já mostrei ela aqui algumas vezes e falei até que eu ia mudar ela de vaso, porque ela estava num vaso já grande, porém já estava ficando pequeno para ela. Tirei algumas artes que estavam dando aqui, já fiz muda, já coloquei para enraizar. E ela é boa por esse motivo, que além de ficar gigantona, ela é muito brotadeira. Olha aqui no caule para você ver a quantidade de muda que tem aqui, fora as que eu já tirei por haste. É uma suculenta que gosta de muito sol, principalmente o sol da parte da manhã toda, que ela fica bem bonitona. Seguindo então para a segunda suculenta do vídeo de hoje, que é gigante e que com certeza vai deixar qualquer jardim mais bonito, é essa daqui que é a híbrida de Mona Lisa. A híbrida de Mona Lisa, além dessa coloração espetacular que ela tem o ano inteiro, ela também é muito boa porque ela dá muita haste e através da própria haste a gente faz a muda. Eu normalmente não espero crescer e abrir a floração, porque a gente já viu várias florações dela, então hoje o que interessa mais para a gente é realmente a muda. Deixa crescer um pouquinho e já venho aqui, faço a poda, coloco para enraizar e logo logo ela é uma nova muda como essa que eu vou mostrar para você agora na sequência que eu fiz dessa forma. Essa muda aqui foi feita através de haste, do tamanho daquela que eu te mostrei agora há pouco. Hoje já tem aqui duas mudas nesse pote, essa da frente aqui eu já estou separando ela para a Eleísa, porque nós fizemos aí meio que uma troca, né? Eu fiz um pedido com ela de algumas suculentas e ela mandou para mim a Mona Lisa em troca de uma muda da híbrida de Mona Lisa, que é essa daqui. Mas essa que está ao lado aqui, que é a Mona Lisa, a original, né? Aí só vou voltar aqui para você fazer um comparativo. Elas se parecem, a híbrida de Mona Lisa, ela fica com as folhas mais pontudas e ela fica num tom mais vinho. Já a Mona Lisa, ela tem as folhas mais gordas, mais arredondadas, está vendo? Meio que formando aí um coração mesmo na folha. E a nossa aqui, ela fica nessa tonalidade, por enquanto. Já vi delas aí mais coloridas também, mas a nossa por enquanto está nessa tonalidade. Mas também é uma suculenta que fica gigantona, cresce bastante. E com certeza vale muito a pena ter aí para ela embelezar mais aí o seu jardim, o seu cultivo. Só dando uma distância aqui para você ver a diferença das mudas comuns para as que ficam gigante realmente, ó. Essas aqui crescem também um pouco mais, mas não crescem tanto. Já a gigante, essa Mona Lisa mesmo é uma muda novinha e já está com porte de gigante. E o bom das gigantes, que neste período agora de chuvarada de final de ano, elas são mais resistentes à chuva. E a suculenta de número 4 também, que fica gigante e que deixa qualquer jardim mais bonito, é essa daqui que é a gigante. A gigante também veio para nós lá da Eleísa, num pedido que nós fizemos com ela. Essa aqui chegou para a gente até sem raiz. E ela enraizou aqui no nosso cultivo, né? Colocamos ela no substrato seco quando chegou. Deixamos por alguns dias e logo logo ela criou raízes e hoje já está aqui adaptada ao cultivo. Fica num local onde ela toma aí para mais de 5 horas de sol agora. E agora nos períodos de chuva também ela fica ao tempo. Está desenvolvendo muito aqui, ó. Ao lado aqui tem essa Glauca, que também veio lá da Eleísa, no pedido que nós fizemos. Essa chegou para a gente já com porte maior, porque eu pedi para ela mandar já com porte maior, porque as que a gente tinha aqui no cultivo estavam começando a dar o fungo do olho negro, né? Então, para garantir a espécie, nós já pedimos logo mais uma. E ela já está aqui lindona no cultivo. A de número 6 eu vou deixar essas aqui, ó, que são cristatas e que também ficam bem gigante, bem grandona. E assim como as gigantes, elas chamam muito a nossa atenção, as cristatas também, essas que ficam deformadas, monstruosas, no caso das suculentas também chamam bastante a nossa atenção. E você que está assistindo, também gosta aí das suculentas gigantes, acham que elas também deixam aí o jardim mais lindo? E as cristatas, o que você acha? Deixe aí uma opinião para mim nos comentários e de onde você também assiste esse vídeo. A suculenta de número 7 é essa daqui, ó, que também fica gigante, que é a Rakohou. A Rakohou, normalmente, ela cresce engrossando mais as folhas e deixando as folhas mais largas. Essa daqui, ela está com um aspecto, assim, que nem parece a Rakohou, porque desde que ela chegou para a gente aqui, ela chegou crescendo e liberando mudas o tempo todo. Ela não para de liberar mudas. Já tirei algumas mudas dela aqui, já coloquei outro vaso para enraizar, mas ela não para. Vou aproximar aqui para você ver, ó. Já tem vários locais aqui que dá para ver que foi tirado a hache dela e, mesmo assim, ó, ela continua crescendo e liberando mais hache. Então, a gente deixa crescer um pouquinho, destaca e já coloca no substrato seco aí para poder enraizar e virar uma nova muda. Ela já tem várias mudas aqui no cultivo através dessa planta mãe aqui. E, como eu tinha falado para você, que tem a gigântia original e tem a híbrida de gigântia, que eu vou mostrar para você agora. Essa daqui, ó, é a suculenta de número 8 que fica gigante e que deixa aí qualquer jardim mais bonito. Essa realmente fica gigantona. Para você ter uma ideia, essa chegou para a gente tem 4 meses. Ela chegou bem pequenininha. Veio lá da Creuza. Quando ela chegou para a gente, ela estava nessa mesma cuia aqui com várias outras plantas e hoje ela praticamente toma conta da cuia toda sozinha. Fiz aqui um replante, deixando ela aqui ainda. Tirei as outras e já coloquei numa outra abaciada. Mas ela já está aqui a todo vapor, ó, desenvolvendo e crescendo muito. Então, para você que gosta também das gigantes, vale muito a pena ter essa no cultivo porque ela tem um preço muito bom sendo comprada pequenininha e ela cresce muito mesmo no cultivo. Quanto maior o vaso que você coloca ela, mais ela cresce e mais desenvolve. E já vou afastando aqui para mostrar para você a suculenta que fica gigante de número 9 e que deixa qualquer jardim mais bonito que essa daqui, que é a mauna ou mauna. A mauna é uma suculenta surpreendente porque a cada semana ela aparece outra planta. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é verdade. A cada semana que a gente olha para ela, ela está de um jeito, tanto no crescimento quanto na coloração. E é como se a gente tivesse várias plantas numa só porque essa semana ela está de um jeito, semana que vem ela está de outro e sempre lindona aqui no cultivo. Já fiz algumas decapitações aqui algumas vezes dela e ela enraiza rápido e continua desenvolvendo a todo vapor. Este caule que está aqui não é dela, este caule aqui é da gila. A gila começou a dar muito fungo da mancha negra e eu achei melhor fazer uma decapitação nela antes que eu perdesse ela porque ela está bem gigante também. É uma suculenta que fica gigante e essa daqui ela começou a me dar algumas artes agora. Eu já tirei uma, já coloquei no substrato seco, ainda tem outra aqui. Mas um detalhe que eu queria deixar de dica para você é isso aqui. Como você pode ver, tem uma sacola aqui debaixo dela e o que eu fiz? Eu embrulhei o vaso, a cuia na sacola, uma sacola inteira. Depois que eu embrulhei de cima para baixo o vaso com o substrato, eu fiz um furo no meio para colocar a parte do caule porque o caule já está liberando raízes e a sacola é justamente para evitar de aglomerar muita água aqui, de empossar muita água. Porque quando chove, a chuva bate nas folhas grandes, que as folhas são bem grandes, e a própria folha faz meio que uma calha. A água bate e vai escorrendo entre elas aqui e cai fora do vaso. Então para não encharcar demais, embora agora ela já tenha raízes para continuar a vida dela, mas eu queria dar uma controlada agora na umidade deste vaso. E foi uma forma que eu encontrei. Fica para você aí a dica, se você achar interessante. Quando você não quiser que a sua planta mole demais com a chuvarada, é só embalar aí o vaso que protege bastante aí de umidades excessivas. E a suculenta de número 11, eu separei aqui esse arranjão aqui, que está lotado de mudas de suculentas que ficam gigantes. Fiz o arranjão, mostrei já aqui no vídeo passado, troquei aqui as pedrinhas, coloquei as pedrinhas azuis para deixar o laguinho mais com cara de lago e já fazendo a atualização para você que pediu para atualizar. Uma semana depois, o arranjão está aqui, pleno vapor, crescendo e desenvolvendo. Está bem lindão. Muitas pessoas deixaram nos comentários que também preferem com o azul, que fica mais parecido com o laguinho realmente, que é a intenção aqui do arranjo. E junto aqui do laguinho, tem várias suculentas também que ficam gigantes. Eu escolhi essas aqui para deixar para você o exemplo, porque normalmente elas chegam para a gente nesse porte aqui para menor. comprando neste porte para menor, elas chegam para a gente com preço mais em conta, como é o caso dessas maúnas aqui. Eu consegui elas a R$3,00 aqui próximo de casa, próximo de Valadares. Mostrei num vídeo anterior aí, o dia do meu aniversário, eu fui na Floricultura. Cheguei lá, encontrei essas maúnas, essas gigantes aqui, pelo valor de R$3,00. Aproveitei, trouxe mais algumas, como é o caso da Mini Paraguaense. Mas a dica é deixar para você e para você ficar atento e atenta, que a qualquer momento você pode encontrar aí gigantes, mudas de suculentas que ficam gigantes com preço muito bom. E daqui a pouco eu vou mostrar para você também suculentas novas que chegaram para a gente aqui que ficam gigantes que vieram para nós lá da Creuza. E aí se você tiver interesse depois, eu deixo para você o zap dela aqui, para você entrar em contato com ela. Vou seguir para a dia número 12, que fica gigantona, também, que é essa daqui, que é a colher de pedreiro. A colher de pedreiro, ela normalmente cresce muito também, vira uma árvore. Eu já vi dela num vídeo aí que é de uma pessoa de fora do Brasil, que ela tem uma árvore no quintal dessa colher de pedreiro, que ela não vira uma arvoreta, ela vira realmente uma árvore. A nossa aqui, ela já está encaminhando para virar uma árvore, porque as folhas já estão gigantescas, como você pode ver aqui. uma folha dela deve dar umas três da minha mão aqui, porque ela realmente está muito grande. E o bom dela é que ela é toda carmuçada, então, quando a gente encosta nela, igual eu estou encostando aqui, parece que eu estou pegando numa peça ou num calçado de carmuça, entendeu? Ela é toda carmuçada. e ela vai crescendo à medida que as folhas vão envelhecendo, vai aparecendo algumas manchas nela, tipo uma ferrugem, mas é característica da planta, não é doença, não é fungo, é porque as folhas vão envelhecendo e ela vai perdendo a vida aos poucos, a folha, né? E aí, essa folha vai murchando, vai secando, para poder formar realmente o caule, porque para formar uma árvore, as folhas precisam ir caindo, para o caule crescer. Mas ela tem sempre folhas novas, como você pode ver aqui, várias folhas novas, e já a folha velha, já vou mostrar aqui embaixo para você, já vão dando tipo uma ferrugem, e logo, logo ela começa a secar, e na sequência, essa folha, depois de toda seca, ela despenca sozinha, ela cai sozinha, e vai formando o caule. Como você pode ver aqui, já tem um caule bem lenhoso, e olha para você ver aqui a marca das folhas, quando vai despencando, vai deixando aqui, essa formação no caule. Se ela estivesse plantada no chão, com certeza, ela estaria maior, mas aqui, eu deixo ela num vaso bem grande, para ela desenvolver bastante, e desenvolver bem. Mas ela está bem, está saudável, está ainda a todo vapor. E como eu falei para você, eu vou mostrar para você, as suculentas que chegaram para nós essa semana, que vieram lá da criosa, e a maioria delas, são suculentas, que ficam gigantes. E eu quis gravar esse vídeo hoje, para você ver que, realmente, as plantas chegam com muita qualidade, e a criosa, ela tem um trabalho muito bom, um trabalho muito caprichado, e que vale muito a pena. Então, vem comigo, que eu vou abrir a caixinha, para mostrar para você. Aqui, já abri a caixinha, quando a gente abre, normalmente, a gente vê, tem essa visão aqui, da caixinha, que ela manda aqui, um recadinho, um bilhete, uma mensagem, e com todos os contatos dela, aí nas redes sociais. Vem bem protegido, as plantas, bem embalado, e chegam todas, para a gente, já com a identificação. Como você pode ver, aqui tem um Equador, deixa eu pegar aqui, aqui tem o Tostão Dourado, aqui do lado, tem este aqui, que é a Red Ebonis, ou Mendonçaí, tem essa aqui, que é um híbrido roxo, e aí, só estou mostrando aqui mesmo, para poder, você ver como que chega, bem identificado. Então, é só a gente abrir, e já colocar a identificação, depois a gente não perde a identificação, porque isso é muito importante. E olha para você ver, ela manda aqui, algumas coisas que protegem as suculentas, para não bater muito durante a viagem, como no caso dessa vez, ela colocou aqui, este saco bolha, que vem um saquinho de bolha mesmo, para poder evitar, atrito das plantas, para proteger. E além disso, ela coloca aqui, uma manta acrílica, para poder manter a temperatura, da suculenta, para ela não chegar tão desidratada, porque as suculentas, normalmente, ficam dentro da caixa, dependendo da distância, demora aí, cinco, seis dias, para chegar. Aqui, ela chegou com três dias, algumas chegaram um pouquinho, desidratadas, mas isso é normal, e aí, eu quero te convidar, para continuar assistindo o vídeo, que eu vou deixar uma dica, bem bacana, para você, a respeito disso. Aqui, já separei todas, já tirei todas, dos papéis, e como você pode observar, algumas estão um pouquinho desidratadas, porque ficaram quatro dias, dentro da caixa, né? Então, elas acabam desidratando. Mas, eu vou te dar uma dica aí, para quando a suculenta chegar, e rapidamente, você hidratar elas, novamente, bem rápido. É o seguinte, aqui ao lado, tem aqui, dois pneus, esses pneus, eu encontrei essa semana, vindo do trabalho, encontrei na rua, trouxe, recortei a parte de cima aqui, para fazer o vaso mesmo, passei uma tinta azul, para ficar bem bacanão, bem bonitão. Eu gostei do resultado, mas, o que interessa aqui hoje, o assunto do vídeo aqui hoje, é como recuperar, hidratar mais rápido, aí a suculenta, quando chega. Aqui, quando as suculentas chegam para a gente, elas chegam realmente desidratadas, isso é normal, porque elas ficam aí, de quatro a cinco dias, dentro da caixa, seguindo aí, pela transportadora. E quando elas chegam, elas chegam fora do pote, então, elas chegam realmente bem desidratadas. Mas a dica é o seguinte, eu coloco aqui, umas duas colheres de canela, em pó, para a quantidade de água, que eu vou precisar, para hidratar aqui, e jogo nelas aqui, tanto por cima, quanto no substrato. Aqui mesmo, eu fiz o plantio, no finalzinho do dia, e fiz essa rega, com a água de canela, e passou a noite. Quando foi no dia seguinte, quando eu cheguei aqui, todas as que estavam murchas, elas já estavam totalmente hidratadas, e já seguindo aqui, todo o vapor. Como você pode ver, nem parece que passaram aí, quatro dias, dentro de uma caixa, seguindo viagem. Já estão todas aqui, desenvolvendo, e a gente já consegue ver, vidas nessas suculentas. Hoje, eu não vou identificar todas, eu só queria aproveitar, para deixar dicas mesmo, para você, que assiste o canal, os vídeos aqui do canal, que semana passada, também eu fiz um substrato, falando que eu coloquei, caco de telha, caco de tijolo, mini brita, e algumas pessoas falaram, que tem plantas, que ficam pendentes, e que o substrato, ficaria pesado. Então, eu quis mostrar isso aqui, para você hoje, que naquele mesmo substrato, eu incluí um pouco, de isopor. Como você pode ver aqui, dá para ver claramente, as bolinhas do isopor. Então, se você quiser, colocar um pouquinho, de tudo que eu falei, no outro substrato, e também quiser, colocar um pouco de isopor, para dar uma quebrada, no peso. Os nossos aqui, a gente não importa, de ficar pesado, porque, são vasos, que ficam realmente, na mesa, ou no chão, então, não tem perigo de cair. Mas, se o seu realmente, fica pendurado, você pode trocar, aí, algum dos elementos, que eu deixei como dicas, e colocar o isopor. Tá bom? Para deixar aí, o seu substrato, mais leve, e ele vai ficar drenado, vai ficar aerado, do mesmo jeito. E, se você que está assistindo, aí, o vídeo hoje, ainda não conhece a Creuza, e quiser, realmente, fazer o pedido com ela, a Creuza, ela tem plantas lá, incríveis, com preços muito bons, valores muito bons, e, se você gostar, e quiser fazer pedido com ela, o frete dela, também, chega para a gente, de um valor, muito bom, porque ela manda, por um frete, chamado Melhor Envio, que sai com valor, muito bom, para qualquer canto, aí, do Brasil, tá bom? Para qualquer lugar, do Brasil. E, se você realmente gostou, aqui, da qualidade das plantas, que vende lá, é só você adicionar, ela, no WhatsApp, se você quiser, deixa nos comentários, que quer que eu te passo, lá pelo WhatsApp, você vai ver, que tem uma figura, de uma lojinha, é onde você consegue, ver todas as plantas, que ela tem no catálogo, aí você faz o pedido, combina com ela direitinho, e, ela não tem uma taxa certa, de valores, a partir de qualquer valor, ela vende aí, para você, e te envia, tá ok? E, essa informação, que eu passo aqui, para você, a respeito da Creuza, é porque, se lá no início do cultivo, eu tivesse uma informação, dessa, eu teria conseguido, as plantas, que nós gostaríamos, aí, bem mais rápido, né? Porque, chega com muita qualidade, o valor, é um valor justo, tanto das plantas, quanto do frete, e nós sabemos, que para realizar sonhos, a gente precisa, aí, ter algum gasto. Então, se você puder, ter uma planta, com qualidade, e custando menos, melhor ainda, concorda? Então, eu espero, que você tenha gostado, aí, das dicas do vídeo de hoje, se gostou, e não foi inscrito, ou inscrita, eu te peço, que se inscreva, deixe um joinha, deixe um comentário, que aí o YouTube entende, que você interagiu com o canal, que gostou, e manda todo o vídeo novo, que eu postar aqui para você. Tá certo? Combinado? Então, tá bom, então. Para você, que ficou até o final do vídeo, eu agradeço, aí, pela sua companhia, desejo a você, um excelente final de semana, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.